Música Música Ah, 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 soltava na bola Ah, 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 ah Fiquei dizendo que eu sou rico e marrento Se eu fosse um bolo, blana no fermento Se eu fosse um doce, tava alambendo Se eu trapeci doce, tudo derretendo Violeta azul, madame escaribola Ela ama quando tá em Cancun Joga tudo pro alto pra minha dama Só no final de semana, desce pra Bahamas Só no, 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 só no Só no meio, essa minha grana Bec em Samana, pareço um leão Eu domino a Samana, se dentro de uma jane Eu me sinto com o Tazan Vem sempre se, I'm a pack number one Quente, pegue chocolate Só tenho Sprite, baby quer mais light Ela só me curta, que meus contos Toca na party, todo mundo Estudo no meu dia, tão pariu Tudo é meio ouvindo, assim, mole, isso é bom Se estiver na bed, me liga no iPhone Que? meu sobrenome Falso, bico, e longe Nossa liga vai, chama de papai Hoje eu dou um faíra de drag na marcha Vários tão falando o meu nome Se falar na frente a bola Bebe Hennessy Parece um leão, meu domínio A savana De novo a jane Tazam I'm a pack number one Uma cola quátil, pegue chocolate Hoje eu tenho esprite, bebe que é mais like Ela só vem quem vai se tocar na pare Uma coisa que tu não percebe que eu pare Tchau